Então é isso aí, 118 km até as linhas de Nazca, vamos lá né, conhecer e registrar e aí voltamos para Ica, estamos hospedados no Oasis e Akashima e amanhã seguimos. Seguimos rumo a Paracas, depois Pisco ou vice-versa e depois vamos para Canyons de Ucho, acho que é Ucho que fala Ucho, 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 alguma coisa assim, vou ver qual é a pronúncia correta também, Arriegua esses nomes, então é isso, vamos embora. Encontrei mais uma turma de moto, esse trecho aqui tem muitas motos passando, encontrei vários indo para Lima e agora aqui nesse trecho. Não consegui identificar a placa ainda de qual país. Tem uma bandeira ali bem grande. O resto da turma está aqui atrás, tem mais dois aqui para trás e eu acho que tem mais... Eu acho que tem mais alguém aí na frente da turma deles. Olha lá, eu acho que tem mais uma moto lá na frente. As placas são iguais, então acho que é da mesma turma, olha lá. Ali atrás está vindo outra turma. Olha ali. Ali é uma... Uma super tenere aqui atrás. A primeira, se eu não me engano é uma Honda, quer dizer, a última lá atrás é uma Honda. E as da frente ainda não consegui identificar, porque eu não passei eles ainda. E aí? É isso aí! Vamos embora! Líneas e Geógrafos de Palpa, de Palpa, de Palpa, Palpa, aqui também é uma área que tem líneas e geógrafos, nós estamos a 40 km das primeiras linhas de Nascar, que é muito grande, tem muita coisa. Pra conseguir ver praticamente tudo, teria que fazer um voo de avião, pra daí percorrer todas as linhas, as imagens, os geógrafos. E eu não tô afim não, porque os aviões daqui não são muito confiáveis, que fazem esses passeios geógrafos. Então, eu prefiro subir meu drone e filmar pelo menos uma parte aí pra vocês. mais, e outra que o voo também não sai barato. Papai, as temperaturas... 26 graus. Meio dia, meio dia, sexta-feira! Aaaaaah! Quem fez, fez papai! Quem não fez, não faz mais! Hahaha! É isso aí, papai! Sexta-feira, meio dia, a gente na Pan-Americana, indo ver as linhas de Nascar. Quem diria, hein? Só agradecer ao pai, lá em cima. Pô, tá me abençoando tanto! Só agradecimentos! Show de bola, papai! Vamos ver... Faltando 30 km! 30? Não, 49! O que é 30, velho? 49 km! Não era 40 lá atrás, era 49, era 50! O sol bate na tela do celular e fica uma beleza! Que piseiro! Que confusão! O nome da cidade é Sacramento! Aqui no Peru! Olha a bagunça! Olha a zorra! Caramba! Uhul! Papai! Vambora, atrás do TukTuk! Cê tá doido Que zorra Como ele diz aqui Que quilombo Olha aí Que quilombo E eu torcendo Pra que essa cidade tivesse Pra trás das linhas de Nascar Que eu passei aqui Puta da merda Que furdúncio Furdúncio tá essa Esses meus discos flutuantes Com os rebites frouxo Ai ai Cê tá doido Agora trancou Pra quem tá indo Lá imagina Até passar Todos aqueles veículos Cês não viram Que eu liguei só aqui na metade Menos da metade Cês não tão entendendo Sexta-feira Meio dia e vinte Quem fez fez Ou melhor Quem passou passou Quem não passou Não passa mais Cê tá doido Cê tá doido Detalhe pequeno Patrimônio cultural De la nación Ministério da cultura Geoglifos Geoglifos De Palpa Ó Eu desconfio Que Palpa Deve ser uma Como é que se diz Tipo uma divisão Aqui Nascar É um estado E Palpa É outra Vamos primeiro Ao principal A Nascar E depois Conforme for A gente entra Em algum desses Aqui pra conhecer O de Palpa Palpa Ó Falhas Linha de joga Olha aí Vamos entrar aqui Depois Pra ver Aí ó Tem alguém Fazendo o voo Sobrevoando Sobrevoando As linhas de Nascar Que nós já estamos chegando Estamos praticamente A dois quilômetros Do ponto principal Aí pra ver As linhas Agora sim Linhas Geoglifos De Nascar Agora estamos Estamos Dentro de Nascar Pronto Trocada a bateria Porque acabou Enquanto eu tava falando Agora sim ó Agora nós chegamos Acho que aqui Deve ser a fronteira Porque ali pra trás Ainda tinha uma placa Referente a linhas E geógrafos De Palpa E aqui já começa A de Nascar Então Vamos lá conhecer Vamos pegar um dos mirantes Aí Conhecer E vamos ver se a gente Sobe o drone Porque Pô tem dois ou três Avião percorrendo E eles estão voando baixo Vou ter que esperar Esses caras pararem Um pouco Pra soltar o drone Pertinho já 500 metros De onde eu tava parado Olha aí Tem um outro mirante lá Só que é na É um pouco mais baixo Que eu acho Vamos ver aqui Como é que é Como é que é a situação aqui Pois essa aqui é a estrutura Do principal mirante Existem vários mirantes aqui E aqui A explicação Assim Seis Soles Pra poder subir no mirante E aqui vocês tem a explicação De como foi Criado Como é que foi feito Feita ali As linhas de Nascar Por os Incas Que fizeram Fizeram o que Afastaram As pedras escuras Aqui Tá vendo as pedras Eles afastavam As pedras escuras Pra que a parte branca No fundo Aparecesse E parece Que olhando pra figura Que é fundo Não é É coisa De dois Três centímetros Ou talvez cinco Cinco centímetros No máximo Certo E aí É O que se diz aqui também É o seguinte Que as partes De linhas retas Tudo bem Era só Colocar Os pontos E sair Fazendo a limpeza E a parte Que tinha esses desenhos Absurdamente grandes É Então eles tinham Que fazer Uma ampliação Fazer em tamanho Pequeno Fazer uma ampliação Como se faz hoje Mas imagina Nessa época Ter essa Já Essa capacidade É E aí Na questão De verificar O porquê De ter sido Feito As linhas Se achava Pelo menos há um tempo Atrás Tão feito os estudos Que era Referente A locais Para Deslocais Cerimoniais Que ele está dizendo aqui Cerimoniais Lugares de culto Estavam em relação Com o sistema De ligação Ou O calendário astronômico Mas Recentemente Deram conta Que os aspectos Relacionados Com A geografia E o meio ambiente E As Crenças Crenças Tradições andinas Você considera Que Os geógrafos Os geógrafos Se Seram Em É o contexto Se insiram Em um contexto De rituais Relacionados Com A água E a fertilidade Interessante Se achava uma coisa Continaram os estudos E Com os últimos estudos Mudaram de opinião Cara É muito show Imagina o trabalho Para fazer as linhas Exatamente iguais Dos dois lados O que você pode fazer as linhas O que você pode fazer as linhas Música Shine 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 I hate it Shine Shine I hate it Shine O trecho que fala aqui, que é as linhas de figuras, figuras, como por exemplo essa aqui, tinham sido mais complicadas, em especial daquelas grandes, os quais haviam sido esses ampliados em modelos à escala. Foi feita a escala, e aí, da escala foi feita a ampliação no solo. Cara, muito bem bolado, ó. Tira as pedras pretas, aí ó, nós estamos aqui. Tira essas pedras pretas, afasta, faz a limpeza e fica as brancas. E aí vai ficar uma marcação, claro que numa largura assim, uma limpeza, acho que bem grande. Vamos ver já já. E, você tem as explicações aqui, e aqui você tem o mapa, para que você subir, você saiba que, por exemplo, aqui estamos nós. Aqui é a carreteira Pan-Americana. Aqui são os, as figuras, né, os geógrafos, geógrafos. E, aqui estamos nós. Então, esta parte aqui, está para cá, para frente, e para os lados, né. E esta parte aqui, está aqui, onde eu estava mostrando agora para vocês, está para trás. E, o que você consegue ver daqui, daqui do mirante, a gente vai subir lá e vou tentar ver com a GoPro, se consigo mostrar para vocês. Mas, eles disseram aqui, consegue-se ver a lagartixa, o sapo, a flor, a aranha já mais complicada, disse que está a dois quilômetros. Então, da aranha para cá, já começa a complicar. E, tem a lagartixa, tem um que, acho que é a lagartixa, que um pedaço fica para um lado da carreteira, e o outro pedaço para o outro lado da carreteira. Bacana, muito bacana. Tem várias placas, demonstrando os geógrafos. Olha aí, olha aqui. Show de bola. Então, vamos subir e vamos ver como é que é em cima, se embora. Ainda bem que estamos praticamente ao nível do mar, então não tem mais o mal-estar da falta de ar. Mas, olha aí, é os lances de escada. Olha que show. Aqui, é uma lagartixa. E ela foi cortada ao meio, pela carreteira. Ah, tadinha da lagartixa. Olha ali. Olha lá a continuação dela, da parte traseira, né? E aqui, então, perdeu-se as patas. Na traseira. Olha lá. E, aqui na frente, nós temos uma árvore. 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 O que é a árvore? Árvore. Árvore. No interior de São Paulo. Árvore. Pelo Paraná. Então, aqui tem uma árvore. E aqui um sapo. Que olhando a figura lá embaixo, realmente, daqui, realmente, é um sapo. Mas, o desenho que tá lá embaixo parece um pintinho. Parece um filhote de galinha. Até o pessoal lá embaixo concordou comigo. Mas, beleza. Então, é o seguinte. O que você consegue ver aqui, é o sapo, a árvore e a lagartixa cortada no meio pela carreteira. E, mais adentro. Diz que uns dois quilômetros pra dentro. E, daí, teria que ter um voo de avião. Que tá tendo vários aqui. Tá passando toda hora. Agora, há pouco, tinha um três aqui sobrevoando. Que você consegue ver as demais linhas. Aquele outro mirante lá, diz que lá, tem como ver um gato. Um leopardo, sei lá. Um felino. Então, é isso aí. Estamos aqui. É a magrela lá embaixo, esperando. Esse aqui era um mirante antigo. Construíva esse aqui, bem mais alto. E de uma estrutura mais sólida, né? E é isso. Show de bola tá aqui. E até a próxima! Tchau Tchau Aqui é um outro mirador Mirador natural E daqui dá pra ver mais uma figura Pelo que eu Pude Me informar lá no outro mirante De um felino E as outras imagens Eu até tentei ir em algum ponto Com o drone, mas é muito complexo Sem você saber exatamente A que distância E onde é que estão as figuras E no voo de avião Que custa 70 dólares Você consegue ver tudo Fica aí a dica Boa tarde Que fruta é esta? São doce São doce São doce São doce São doce Eu vou experimentar O tal do curioso é o tal do curioso Eu vim olhando esta fruta Com esta cor bem forte Adivinha Experimentei uma ali A mexerica É uma mexerica Bem docinha Com a pele Eu diria a pele um pouquinho mais fina A câmera Com a pele um pouco mais fina Do que a nossa mexerica Mas o sabor é o mesmo Eu aconselho aqui no Peru Vocês comerem nessas casas Tipo esta aqui A chifa Tem um tal do arroz Chufa 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 Arroz Acho que é isso Que é tipo o nosso carreteiro Vem com carne Vem com verdura Vem com um monte de coisa Show de bola E hoje eu pedi um com arroz Chufa Com frango Com frutas O cara ficou agridoce Top pra caramba Com uma encacola Ficou 20 Ah e o preço também Bem em conta Ficou 20 soles O prato Muito bem servido A encacola Então 20 soles 12,36 Dá 26 reais Saiu tranquilo 26 conto Ontem lá no Aqui no 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 Oasis Na caixinha No restaurante lá do No restaurante do Do hostel Foi um prato também Parecido Com Com uma inca Também E eu só tomei Uma Um shot De Pisco Que é a nossa Cachaça Hoje eu vou filmar O restaurante lá Vou tomar outro pisco Pra vocês poderem ver É igualzinho A nossa cachaça Ficou 42 Soles Dá 52 53 reais Eu falei Ah E égua O dobro daqui E eu vou dizer uma coisa O prato daqui Vem muito mais bem servido Do que o prato de lá Então Já aproveitei Já passei aqui Já jantei E tô indo pra lá Só pra dormir E ver o pôr do sol Que tá quase Vamos Vamos 5 e meia Vou perder o pôr do sol Na duna E aí Eu vou ter que pegar o Nascer do sol Amanhã E o nascer do sol É 5 da manhã Bicho E é frio 5 da manhã Agora não Agora a temperatura Tá 22 Tava 30 Rapaz Chegou a 31 Hoje Olha que eu tava Nas linhas de NASCAR Cê tá doido Tava um calor Da bexiga Eu tô achando calor Agora 30 e poucos graus Porque Depois de passar Praticamente 9 meses Passando frio Em lugar frio Rapaz Deu 30 graus 28 graus Eu já tô achando Que tá pegando fogo Rapaz As dunas Andam a grande Tá Tem um Tem uns caras Do meu Tá Tem duas mulheres E Quatro Não Três Duas Quatro Comigo Quatro homens Comigo Dos Os três Que tão lá Tão com Prancha De Snowboard Parece prancha De snowboard Adivinha Pra quê Eu queria Filmar Os caras Descendo Que era uma Duna dessa Só que os caras Tão O cara Foi cedo Rapaz Pra duna Porque Primeiro que Pra subir Essa duna É na perna Vê Na pernada Não tem Teleférico Zinho Nem elevador Nada Aqui não O cara Tem que botar A pranchinha Nas costas E subir Olha lá O pessoal Subindo Claro O pessoal Que tá ali Acho que não Tá subindo Com prancha Mas tá subindo Pra poder ver O O pordo Do solo E nós Vamos ver Aqui Olha aí Tá aqui De cima Olha que show Estamos chegando Em O Akashima Novamente Então Se pode subir Ali E lá Naquela Duna Eu vou dizer Uma coisa Pra você Eu fico Olhando Descer Numa Prancha De snow Muito Louco Vamos lá Vamos ligar A tração Muito Bem Ih Uhul Hum Hum O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é brinquedo não, ainda mais depois de ter jantado. O que é isso? Eu até subo, mas depois tem que voltar rolando. Se quiser fazer o passeio de buggy, parece os carrinhos do dinossauro lá. Eu acho que eles estão no lugar errado. Olha só. Olha só. Tem força, hein? Tem outro que tá sem força agora. Pra acabar de subir. Você é louco. Olha só. Olha só. Eu posso dizer que eu esvaziei a bexiga aqui no Yakashima e com plateia. Se alguém lá em cima tava com binóculo, pode ter visto. Agora sim vamos sair daqui de dentro do banho e vamos voltar pra cá. agora com a bexiga devidamente esvaziada. Vamos curtir o restinho da luz do sol. Tá um espetáculo. Pena que eu não cheguei a tempo pra poder subir lá, ó. Lá em cima. A chance é amanhã acordar cedo e subir isso aqui e assistir o nascer do sol. Vamos ver se eu tenho coragem. É isso aí. Vamos dizer adeus aqui. Ou um até logo, até breve. Pra o Yakashima. Oásis aqui no Peru. E hoje temos aí 470, 480 km. Oásis aqui no Peru. Então, até breve, Wakashima! Nunca se sabe, teve lugares que eu tive e depois de 30 dias estava lá de novo, então Nunca se sabe, até breve, Wakashima! Vamos embora, vamos embora que tem muito Peru para conhecer! Uhul! É isso aí, aqui ó, já estamos do ladinho de Ica! A única coisa que separa o oásis Wakashima da cidade de Ica são as dunas, ó! Solamente as dunas! Somente as dunas! Ó, vai ter Halloween aí hoje! Pois é, sabadão! 29! Essa data não tem como errar não! 29 de outubro de 2022! Então, amanhã eleição brasileira, segundo turno! Eu espero que para o bem do meu país, do país de quem é brasileiro realmente, quem ama aquela terra, continue o nosso presidente Bolsonaro! Eu espero, assim espero, para a ordem e o progresso daquele país, do meu país, ao qual eu carrego a bandeira na minha moto inteira! Muito orgulho! Muito orgulho! Então é isso! Tchau! 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 Tchau!